As pessoas não estão evoluindo, as pessoas estão involuindo. Existem estudos seríssimos dizendo que, pela primeira vez na história da humanidade, hoje, a juventude é mais ignorante do que os seus pais. E é verdade. Então, assim, esse tipo de sucesso do Coldplay, do Imagine Dragons, pulseirinha colorida, o próprio sucesso do TikTok, por exemplo, que é uma rede social que tem a maior concentração de débeis mentais por frame, ela é um reflexo disso. Tudo é tiktokização, tudo é dancinha, tudo é muita cor. Então, assim, são ferramentas de infantilização que são usadas hoje para captar a atenção de gente que tem uma capacidade cognitiva cada vez mais baixa.